Era boi Varcha boiado Olha o rodeio boi Amanhã de madrugada Cedo ou bem cedo Mal podendo avistar as garras Quero arrumar campo afora Lá pra invernada do Angico As pampas já estão parendo É preciso ficar atento Cria trancada, bicheira Algum carancho atrevido Que pode vir maltratar um flaco recém-nascido Vem a boi Volta a boi Se sobrar tempo na tarde Vou ver a esteira da sanga Que na semana passada Foi levada de roldão Com aquela manga d'água Que branqueou a várzea do fundo Era boi Que gadaria maleva Esqueceu-se do rodeio Quando eu chegar lá no posto Maria de mate pronto Me sinto ali noitão do rancho Pra dois ou três mate amargos E já me vou novamente Pra terminar mais um dia Na estância do passo grande Eis a realidade Que ao sonhador afronta Sai da frente, velho louco Quer morrer atropelado? Tira esta tralha da rua Que mais parece um lixão Puxa esta carroça maldita Delate do papelão É como se acordasse De um devaneio profundo Velho amâncio recobrou-se Voltando à realidade Não era mais um posteiro Mas um entulho ambulante Produto da sociedade Desculpou-se ao engravatar Me perdoe Me distraí E ainda ouviu do cidadão Estes velhos papeleiros Não deveriam existir É verdade Ele pensou O homem tinha razão Mas nas estâncias Não querem velhos Já não servem mais para lida E aqui no povo Sou o estorvo Coloca-me a seguir Para xanguear por os trocados Meu padrão Pra onde ir? E nas avenidas largas Sol apino O quente asfalto Homem, cavalo Centauro Segue caminhos sem voltas Tracionando a própria sorte Carroceando vida E morte Léguas de campos nos olhos Riscaramuças na mente Ganas de adentrar Ganas de adentrar num passo E refrescar a melena Nos espelhos das aguadas Bombachita remangada Nos pés Chinelas de dedo Almas sangrando saudáveis Almas sangrando saudáveis Era boi Olha onde é o boi Segue despacio Solito Carreteando o que restou Da vida que sempre levou Sempre cuidando do alheio Não teve tempo Não teve tempo pra si Seus netos Não viu crescer Seus filhos ainda Piazitos Se foram pra muito distante Outro mundo conhecer Assim Até que Foi lindo Para não vê-lo sofrer Mas O tempo Que não para Fui-lhe cobrando Ao largo Muito além Do que devia Não entendia Por bom Porque depois De velhito Sem forças E já estrompeado Virara-se Um cavalo Puxando aquela carroça Para poder sobreviver E se perdia Não mais Em seus Recuerdos Distantes Tranqueava Tropilhas Grandes De sonhos E de vaneios Mas ninguém Lhe entendia Pois viveu Quase solito A cruzar Tempos Sesmeiros De léguas De solidão Por vezes Ria de si Parecendo louco Aos outros Olhem para mim Vejo Estas Bombachas Rotas Vejam Meus pés Que carrego As foligens Destas Ruas Vejam Meus olhos Que teimam Que teimam Em ficar assim Molhados Como barrancas De sanga Parecendo estar Chorando Vejo Estas Melenas Mouras Que batizei De saudade Homem Cavalo Centauro Treguei a vida E ao tempo As margens Das avenidas As margens Da Sociedade